Música Tem muita flor da pitaia Essa flor é daquela pitaia vermelha Não, ela é branca por dentro Essa é da branca, né? Que bonito, né? Olha, tem mais flor ali Nossa Pitaia Olha só que flor linda Vai lá no banheiro, manheira Eu já estou aqui no mato, sou menina do mato Está gravando ainda, podia falar Olha, está vendo aquele pozinho? Uhum Ali, olha Esse pozinho a gente pega e passa nelas, olha Ah, porque daí ela faz a reprodução da semente Isso E depois... Olha que coisa muito sozinha Nossa, tem bastante flor, está cheio Um pouco antes de tudo Eu não fui pra ver Você me dá um batismo pra querer ver Mas não sai Porque eu não fui pra ver E vai sair E vai sair E vai sair Perdaia Ah é, tem mais flor de pitai ali